olá seus conhecidos quem vos fala é o norby e bem vindos ao 27º 27º ou 28º não 28º beleza 28º vídeo de recam certo vamos aperta f5 beleza galera hoje eu ia mexer aqui com botânima real aqui já lotou bastante que a semana por eu usei elas para fazer aqui uns as coisas aqui a mais ainda que cadê que diamantes não tem não ele vai ter feito eu ia fazer até restou aqui nesse episódio vai eu pensei uma coisa melhor e mais demorado tipo ou não pra vocês mas em off foi muito demorado eu fui pesquisar mais sobre um minério do draconic a eu tenho que mostrar a plaquinha que eu fiz cadê a plaquinha essa aqui é a plaquinha do draconic era tipo o livro dos modos mágicos e faz com um draconium e pedra lisa em volta o que ele explica tudo do draconic só que em inglês é quem souber inglês aí vai precisar na internet a tal precisando sobre este lingote e aqui tipo quase tudo aqui vem na ordem mesmo das coisas tipo primeiro tem que ter isso para ter isso para ter isso para ter isso etc etc e tipo para você ter esse daqui tem que ter o draconic aqui fala como é que faz você ter o esse minério aqui o a calma a calc eu não sei listão vou chamar de minério laranja tá bom do draconic aqui fala drop dragon heart and the group and the activity explosion é pra me dropar o dragon heart e etc etc entendeu não não entendeu ainda mas aqui não mostra como é que faz ó o minério draconic por isso que eu fiz a plaquinha aqui ó esse minério aqui ó a cara de não mostra como é que faz então é o que eu vou fazer hoje só que eu tenho que fazer com o negócio draconic eu preciso fazer 16 desses esse daqui isso é esse aqui é o corner na cor e isso vai 16 beleza isso mesmo precisa fazer com a dinamite e uma alavanca né pode ser uma tocha de redstone a tocha acho que fica mais fácil a tocha a gente vai faz fazer tocha assim beleza certo aqui foi aqui eu mudei alguma coisa que estou esquecendo de falar no vídeo a lembrei a não já tinha falado isso daqui acho que eu já falei no último episódio isso aqui o último episódio foi gerando mana com automático né foi já falei já mas aqui galera vou fazer uma pequena intercessão eu vou quebrar isso daqui daqui quebrar esse aqui quebrar esse aqui também eu vou jogar isso aqui aqui ó o endergeste aqui só que aqui nesse tubo aqui eu vou colocar assim ó inserir isso aqui prioridade 1 e esse daqui vai ser prioridade 0 cadê ah é só inserir pode ser prioridade 0 é calma aí tem que extrair certo não errado 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 agora falhou aqui minha cabeça vamos ver aqui extraiu era pra ter vindo pra cá vamos ver se tava funcionando eu acho melhor deixar do jeito que tava mesmo xixi 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 tá beleza vamos deixar assim por enquanto seria aqueles galões aqui de lodo terminaram já aqui de serem feitos coisas e eles fizeram várias coisas eu vou até depois vocês vão ver pelo pelo decorrer dos episódios pra fazer aquele aquele minério lá laranja do do draconic além daquilo lá ele precisa desses blocos aqui ó charge de draconium block que é nada mais que um draconium block carregado só que eu preciso de 4 deles só que eles usam 100 milhões de rf rf são 100 milhões 100 milhões essa minha bateria aqui ela aguenta 20 milhões aqui no total eu vou ter 100 não na verdade eu tenho 400 aqui que são 4 né eu deixei pra carregar isso daqui falta só 10 milhões aqui eu deixei pra carregar aqui no vídeo porque eu carregar essas três off porque demorou 40 minutos pra carregar essas três e essa daqui 40 não deu 38 porque cada uma 10 minutos aqui foi esse meu reator aqui ó vou colocar aqui presta atenção como vai demorar isso aqui isso aqui é porque aqui já tem energia olha a quantidade olha só a quantidade que cai por ti aqui ali ó aí pronto ó caiu a energia todinha caiu caiu foi ligado no reator só que o meu reator não consegue não consegue ele não sobe energia pra cá simplesmente vai tudo para o draconic bloc olha olha só esse meu reator aqui ele tá no máximo já ele gera 11 mil refs por tic e ainda não encher esse bloco e tipo ali tá faltando 10 milhões só olha só tá no máximo aqui já tudo ele já tá gerando 11 refs por tic pronto ó terminou de carregar e tipo isso aqui velho foram 38 minutos e tipo é por isso que eu quero fazer uma bateria dessa aqui na parede toda que aí eu posso até fazer logo mas eu não vou fazer agora não porque aí talvez eu faça a bateria do draconic né melhor porque aí tipo vai ter muita energia armazenada só coloca assim vai ser pronto carregou usou na etária a bateria e carregou entendeu por isso é muito bom certo o que que eu tô precisando mais só só preciso disso e do meu drago do meu heart eu vou gastar ele galera mas tem como conseguir ele de novo respawnando o o o dragão tem como respawnar do draconic tem como ah matar o 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 Olhe acho que é um bom lugar hein que é um bom lugar na verdade eu tao levantando e se beleza olha que tchau no bich vamos ver esse noche é meio ó oante cara eu explodir dentro da árvore 안ão não vou rodar nazareth Garcia fazer isso aqui eu tomou relação e fazer isso aqui ó explodir ele e da galinha vai morrer a galinha já é feito isso a peguei de volta que eu peguei feio feio ou que legal não feio foi muito legal caramba velho se que é água e fogo mesmo novo top eu acho que é água e fogo não é a coisa outra coisa que ela e fogo nunca vinha um novo só a ouvindo o que ele fez bolado lá no episódio dele tá deu feio galera tem que fazer outra dinamite aqui eu devia ter me preparado tendo feito já mais de uma dinamite velho aqui que nome difícil intercalado até que eu quero um lado do lado do caramba tal coisa interessante tem que fazer agora que lembrei beleza eu tenho que tem isso aqui isso aqui tem isso aqui certo de novo tá com ele coloco a dinamite do lado é que explodou ela pega aqui ele vai ser ativado bimba ativei o coração de dragão ele vai começar a soltar uma partícula vermelha quando ele soltar essas partícula vermelha eu tenho que jogar os meus isso aqui é agora não não é quando ele estiver puxando tem que jogar isso aqui é com um cor ele vai pegar os dragões um cor e vai começar a soltar uma partícula vermelha aqui ó começou quando ele começa assim você já vai ter que colocar aqui em volta dele os blocos que de mineros mineros que ele vai estourar eles estoura meus mineros meus mineros instantaneamente ele transformou no aquele minero laranja só pode ser feito com um número divisivo por quatro tipo taquei 16 da com um cor e joguei coloquei quatro minérios o máximo é 44 blocos aquele carregado você pode tacar 4 da com um cor e um joguei 16 daquele cor e quatro desses blocos e aí ele vira esse aqui carregado beleza tipo primeira vez que eu vejo uma coisa desse acontecer é no 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 pneu mate craft também tem o esse negócio existe pouco o calor da calor não o o é isso aqui ao e que de draconium e tipo eu gastei meu coração ele não voltou entendeu quando a dinamite vai explodir ela faz ar compressado e aí se você colocar ferro lá da compressa de compressa de iron ferro compressado que tipo o calor da o calor não a é difícil explicar mas eu sei que acontece lá também é bom essa esse negócio negócio vou colocar barril lá dentro né é fechei beleza agora eu posso transformar isso aqui em isso aqui a waker de draconium e tipo eu gastei meu coração ele não voltou entendeu então pense nisso aí tem que ter pelo menos um pra começar agora vamos aqui uma coisa tem que fazer agora mesmo 16k pra esses negócios aqui eles estão ficando lotado galera então vou pegar aqui ó pegar aqui e escrever que 16k não cai não cai não vai não é quilômetros é esse aqui cá eu vou precisar de que mais o processador e 4k processador e 4k beleza começa aí eu vou ensinar a fazer isso aqui porque eu vou precisar entendeu galera então é necessário ele é necessário beleza vamos começar aqui não deve demorar muito o que mais demora fazer os os processadores daqui que demora faz beleza e vamos ver onde que tá eu gosto de ficar olhando sempre aí para ter não que aí eu sei quando vai terminar eu vou ensinar aqui a fazer 16k isso moleque vou mandar logo fazer que 10 é que eu sou bolado que bosta de expressão ué tá embora vou mandar fazer 5 aqui 16k faça-me 5 ou o sistema divino isso aqui vai demorar muito muito mesmo beleza e galera os armandão automática lá olha meu carvão aqui quanto que eu tenho pão 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 não tenho nada e se vocês observaram lá na farm de madeira eu tirei as madeiras essa daqui porque tava dando problema eu já tenho 14 mil delas tava tipo na transarvore grandona e destruí no cabo mano aí eu vou tirar essa bosta daqui eu tirei agora vamos já fiz 16k minérios automáticos vai ficar pro próximo episódio chuva a não precisar de botânico armadura do draconic parece que eu fiz os minérios hoje eu ia fazer o negócio do botânico o terra steel e o portal mas eu pensei não tô precisando de uma armadura melhor que essa sim que é uma armadura melhor que essa ainda é do draconic draconic vamos olhar aqui como é que se faz com essa textura quase na favela armadura achei tá preciso disso pra fazer isso preciso disso fazer isso aqui eu preciso disso pra fazer isso aqui eu preciso de blocos de redstone que eu não tenho muitos aqui no meu sistema eu tenho blocos de outro de redstone não tenho muitos não vamos fazer aqui uns 20 tá bom beleza tá pra fazer isso aqui eu preciso disso pra fazer isso aqui eu preciso disso vamos fazer aqui já umas 20 dessa acho que vai faltar diamante mas tudo bem vamos fazer 20 beleza tá eu tenho que fazer uma dessa isso uma dessa que mais isso que eu tenho isso aqui opa também tenho agora preciso de um negócio que eu nunca pensei em fazer uma série dessas que é um realmente de opa tenho já capacetão um diamante de capacete capacete de diamante nunca pensei em fazer a cada parte da armadura tem que fazer um desse vou fazer logo quatro então e talvez não sei se vi da quantidade certa não gênio tira daqui e aí a nossa vai tá placado aqui três beleza nossa será que eu contei certinho se eu contei certinho eu sou eu não vou falar aqui porque eu não gosto de palavrão se eu contei certinho eu sou muito bom velho vamos ver aqui nossa contei certinho eu acho tô achando tô achando vou fazer calça vou falar calça no diminutivo que não é muito legal vamos fazer aqui a calça e vamos fazer a botina nossa velho eu acho que eu contei tudo no talo nossa eu sou pica das galáxias moleque olha aqui galera essa armadura ela é 3Dzinha ó piu 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 nossa eu vi isso aqui no vídeo de um cara e não acreditei velho que ela era assim e quando ela tá colorida fica piscando nossa que top velho f5 vamos ver aqui nossa ela também deixa correr nossa deixa eu correr mais rápido que com a minha outra ela parece que me dá um zoom velho uai eu tô tô na nóia aqui ah tá porque a minha da visão noturna é não sei eu sei que quando eu tiro ah tá ela tipo me dá um um angulação assim tipo de isso aqui ó campo de visão ela tipo me deixa vendo as coisas na loucura que deu nossa senhora como é que o povo joga com isso daqui velho nossa velho tem gente que joga com sky wars com isso daqui nem fera quake pro colocar no... assim tá bom pra mim vamos lá galera fazer o normal 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 legal top vou estar aqui com a minha por enquanto agora vamos pro draconic de novo armadura essa armadura é muito boa eu preciso disso pra fazer isso eu preciso disso pela mãe do guarda caraca eu preciso disso eu preciso de 4 desses e pra fazer nossa senhora calma aí eu preciso de um desse preciso de 4 e todos os outros pela minha lógica vai seguir então eu preciso de 4 desse 4x4 16 eu preciso de 16 desse pela mãe do guarda 16 desse nossa senhora até faltou nem sei que que faltou velho faltou ih faltou dracônico galera eu não sabia que ia ser assim galera nossa galera eu não sabia que ia ser assim que ia faltar dracônico logo eu tinha 200 cacetadas de dracônico eu não tô brincando eu tinha 200 e pouco se eu souber que ia faltar eu não sabia que ia usar mais de 200 cacetadas né velho eu vim aqui pegar mas aqui já tá quase tudo rapaz que eu fiquei pegando ali tem mais eu fiquei pegando aqui um monte de tempo eu fiquei aqui pegando nossa velho eu juro eu não sabia que ia gastar mais de 200 e pouco o diamante eu até o diamante eu até sabia que ia gastar mais de um pack mas eu não sabia que ia gastar mais de um pack de negócio eu tinha dado uma olhada nas recepções antes e aquele negócio tipo de eu fazer certinho os negócios foi cagada mesmo foi muita cagada tomara que não falte netherstar né mano eu vou até dar uma olhada lá netherstar porque se faltar eu vou ter que matar outro outro boss lá outro item não vai ser um grande problema mas eu vou ter que ir ter que ir lá pegar a cabeça e aí não é tão legal depois eu posso até fazer uma farm né mano de cabeças cabeças mas é que eu não tenho um chicken chinks ah na fax também não tinha um chicken chinks né ele ficava lá parado hum tô pensando acho que eu posso fazer uma farm de cabeças cabeças beleza vamos aqui acho que deixa eu ver quanto que eu peguei tem que pegar pelo menos 3 packs aqui só que aqui tá bem rapado já deixa eu dar uma olhada por aí se você continuar andando no dente você vai achar umas 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 ilhas voadoras que o dracônica adiciona só que com essa armadura minha que eu não tô querendo procurar muito não opa aqui tem bastante beleza até que eu tô conseguindo dar tudo não consigo voar no dente pô não tô indo pra longe volta pra cá nem a pau que eu vou ir pra longe no dente gravando ai você fala porque não vai gravando que ai fica lagando aqui pra mim um dente vamos ver que tem alguma ilha ó isso aqui é uma ilha pra lá lá tem muitos meteoros ó é bem pra esse lado aqui mesmo né m isso lá tem muito desse dracônio é são meteoros que o que o próprio dracônico que coloca pra você achar mais dracônio não véio ó tá vendo é por isso que não gosto de ir isso aqui nem é porque eu tô gravando também ah tá em cima não sei se tá em baixo tá em cima vamos aqui vamos dar uma olhadinha eu acho que não tá em baixo acho que não tá em baixo vamos subir tá em cima mesmo ó e ele nele tem muito dracônio então tipo aqui eu achei fácil mas não é tão fácil assim achar eles não tem que dar uma andadinha até que marromeno opa aqui achei 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 beleza vou pegar aqui mais o vídeo já tá com 20 minutos mano só vai dar pra não fazer essa armadura nesse episódio pela mãe do guarda né velho pela mãe do guarda opa depois eu em off eu vou vim aqui com certeza que melhorar porque esse dracônio é muito utilizado nossa aqui tem muito velho devia ter vindo aqui antes na verdade eu nem tinha visto meu mapa né no The End geralmente geralmente nada não colhe meu mapa no The End vamos ver aqui só tem 3 packs não não tenho tem tem 4 que é o suficiente quer ver que você acha que vai algum fácil ele tá fácil beleza já vou jogar aqui no meu sistema pra ir pulverizando aqui né vai pulverizando aí rapaz e deixa eu pegar aqui pulverizando não é deixa eu pegar aqui deixa eu pegar aqui e pegar a base base beleza isso aqui funciona entre dimensões também viu galera quem não sabe tipo se eu quiser quebrar minha portada do The End ou do The End eu não preciso mais ir né mas é pegar aqui draconium isso aqui é draconium não draconium beleza já tá sendo feito ali muito bom eu tinha 7 né tinha 7 preciso de 16 mais 7 vão dar 13 beleza velho eu vou pegar esse negócio aqui na mão e vou tacar lá mesmo pra queimar botar o kitec pra queimar velho beleza 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 nossa eu peguei bastante mesmo hein tomara que dê né eu tô falando que eu peguei bastante aí vai não dá o negócio tem que ir lá pegar mais em off que aí eu dou um corte e pego uns 5 packs tá eu preciso de mais draconium olha como agora sai mais rapidão já tem um pack aqui já mais de um pack quer dizer eu preciso de mais 3 beleza agora vamos voltar pra pro draconium evolution certo eu preciso de 16 pra fazer um desse e esse aqui meu deus eu tô entendendo mais nada vou fazer 4 desse aqui que eu acho que é o que o que há vamos ver aqui estrela não eu tenho 32 ainda não vai demorar pra caramba se acabar e diamante eu tinha um milhão de diamantes diamante tá acabou eu usei 200 diamantes pra fazer essa armadura tá draconium é por isso que ela é muito boa velho você usa muito recurso pela mãe do carro não consegui ainda nem fazer o helmet velho do céu meu deus do céu eu não consegui fazer o helmet eu não consegui fazer o helmet tá faltando tudo pra fazer o helmet nossa senhora o que mais tá faltando é esse core aqui ó eu quero fazer logo tá faltou ouro velho ouro faltou ouro tá bom agora de ouro eu acho que tá bom tá draconic eu tenho 16 não fala que não vai dar pra me fazer mais ouro parte é pra calça aqui velho que eu quero correr rápido correr rápido é calça correr mais rápido ainda quer dizer pela mãe do guarda velho eu preciso de 4 não é desse taca lá dentro do sistema tá faltando do meio ainda velho beleza agora eu tenho tudo não tenho tudo ainda tenho tudo pra fazer esse volta esse tô achando que meus negócios vão acabar ainda opa tem uma calça moleque vamos ver como é que é essa calça nossa não vou deixar uma surpresa pra poder conter todo o kit completo fazer né boots aqui tá o meu helmet realmente tá aqui dentro ixi pode ficar aí não vem pra cá vamos aqui fazer o do chest plates esse chest tombstein do brotos de batata ah tá entendi essa textura dele pensei que fosse tipo uma coisa de lava uma batata vai fazer isso aqui tá faltando tudo certo beleza preciso disso preciso disso aqui e disso aqui faltou isso aqui de novo beleza isso aqui eu gasto muito esse negócio aqui faltou dracônio já era agora agora vamos dar uma embala aqui tá beleza preciso fazer ai faltou dracônio galera deixa eu achar um lugar legal pra me dar pause vamos ver aqui uma coisa aqui terminou ainda tá fazendo os os negócios de 16k tá beleza deixa eu ver um lugar legal pra me dar pause aqui na frente da minha casa galera vou lá pegar mais dracônio ainda que eu não sabia que ia gastar tanto e já volto pronto tá gravando eu voltei galera eu calma aí eu enderei muito muito mesmo peguei mais de 10 packs com certeza absoluta e peguei que mais XP tem que eu esqueci de guardar deixa eu guardar aqui mas tem alguns enemas né claro e dracônio não dá XP né mano que engraçado ah tá lotado já já lotou ali já então tem quebrar e bota em outro o uracônio não dá XP eu acho sei lá porque eu mineirei muito aqui tá lotado também mas aqui não tá lotado não eu acho tá não beleza pula vem aqui vamos ver se terminou meu negócio ou não então vou mandar cancelar porque eu não sei o que tá acontecendo talvez não entendi a muito será não tem sim não sei depois eu tenho que resolver esse negócio do espaço aí tá vamos pegar aqui dracônio ó peguei 500 e pouco mano se agora faltar não sei o que eu posso fazer mais galera dracônio aqui eu vou botar minha eu tenho que botar minha mineradora pra fazer de novo ó tem que fazer isso aqui tá beleza deixa eu já tenho qual parte mesmo tá quero essa pra essa eu preciso de mais isso beleza 3 quero fazer 3 desse não deu eu quero fazer uma dessa então tem que fazer a véi tá deixa vai vamos fazer isso aqui o que que está faltando só o de baixo o que que está faltando todos os lados todos os lados usam do meio né gênio um dois três quatro um dois três quatro um dois três quatro um dois três quatro preciso de vou fazer aqui vinte e quatro desses daqui vinte e quatro dois beleza tá bom eu preciso de o que? nada a ver né esse daqui não não é essa daqui essa daqui preciso de quatro oito vou fazer logo oito aqui oito beleza tá bom não é essa não é essa também é essa aqui beleza moleque aqui eu tenho que fazer um dois tá foi o que deu isso aqui ah tá faltando esse daqui a oica de dragão e então vamos ter que reanimar o dragão beleza tá galera episódio que vem mudou os planos de novo vamos ter que quanto é que gasta um milhão vixe um milhão dez milhões tá beleza vamos ver se essa armadura é boa né vamos ter que reanimar o dragão velho deixa eu olhar aqui porque eu não lembro eu sei que tem como fazer isso aqui vamos clicar aqui vamos aqui é o é lá pro final né não ahn dragon nip dragon chest 神 shalak por dragon ressurge redstone aqui e eu vou precisar de mob soul e eu vou precisar de mob soul e eu vou precisar de mob soul deixa eu ver aqui draconic reaktor, advance de energy encantamentos, ritual, draconic, esse aqui vou precisar de uma absorção pra fazer uma absorção eu preciso da espada do draconic opa carregou beleza vamos ver se ela é potente, né, velho, que eu tô querendo coisas potentes nossa senhora, velho não queria correr? eu vou? não sei se eu vou ainda teleporta pra cima, elevator uai tá, vamos pra base aqui direto nossa, é muito rápido, mano, eu não consigo controlar é tão rápido que eu não consigo controlar, velho eu acho que eu não vou eu não vou, velho, que coisa é essa eu não vou mais, né uou, bitch eu quero ir ali, rapidão velho, eu não vou, mas que coisa triste, velho eu vou ter que fazer o angel ring eu acho, né nossa senhora nossa senhora que isso, velho eu vou ter que qual dessas partes que voa? é o peitoral? acho que é o set completo só o set que faz voar, eu acho não é a botinha eu vou usar assim então nossa, olha isso aqui olha isso aqui nossa, velho a mão na roda eu não caio, né tá, beleza shift não funciona aqui com essa armadura eu vou usar desse jeito então que tá aqui sem a botina do Draconic nossa é muito rápido eu vou guardar um desses sets isso daqui se for indicado pra ficar com o melhor set possível já montado tá, tá aí vem um papel ali enrolado no negócio aqui isso aqui são tudo coisas que eu quero desencantar galera com o Draconic tá, vamos aqui agora as notícias vamos tacar isso aqui, tacar isso aqui, tacar isso aqui, tacar isso aqui vamos ver o que vai sair daqui nenhum deles saiu, então tá feio aqui 16k 16k só fiz um? eu tinha pedido que eu feio uns milhão deles ai, tô sem espaço tá, é armazenamento vazio isso, exatamente uma dessa e uma dessa eu vou fazer um 16k e vou tacar ele aqui ele vai ser lotado rapidamente todas deu conta de todas? eu vou lotar ele aqui 16k, viu galera já falo logo aqui porque, né porque assim tá, esse daqui tá vazio então então, deixa eu ver quantos minutos do vídeo 32 minutos meu deus do céu pela mãe do guarda pela mãe do guarda, né velho meu deus do céu tá, agora vem aqui 16k não 16 quero que você me faça tá bom aqui, 6k vai começar e vou deixar ir fazendo, viu galera deixa ir fazendo, deixa ir fazendo deixa ir fazendo deixa isso aqui caso falte armazenamento, né beleza, vou deixar ir fazendo em off eu vou terminar velho, eu achando que minha armadura ela era pesadona, né nada a ver meu deus, desce ai tamanho do guarda 5 tchau, tchau nossa tô parecendo um um rei sei lá tô parecendo um bobo da coxa um cara de carnaval e é isso galera quem gostou do vídeo clique em gostei que é o mesmo botão de curtir no facebook compartilhe o vídeo pro canal crescer e inscreva-se no inscreva-se no canal para receber os novos vídeos vídeo que vem eu tenho que ressurgir o dragão porque que eu vou precisar de 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 mais daquele negócio laranja eliminar a laranja falou